Eu sei que gostavas que as coisas fossem diferentes. Eu também gostava. Ellie. Mas não são. Por favor, para! Vou partir amanhã. Por fazer isto como deve ser, deixaríamos Jackson e vulnerável. Então eles acabam por serem pontos? Como é que nos encontraste? Não. Tu não vais parar isto. Eu quero o mesmo que tu. Mas não a qualquer custo. Espero bem que sobrevivas. Não posso parar. Há um preço. Podíamos ter-te matado. Se calhar deviam tê-lo feito. Mas não a qualquer custo. É menos for錯. Não. Não. E aí